É inacreditável o valor de 6 reais para andar de ônibus em postos de caudas. Quem anda duas vezes ao dia para ir e para voltar, o que é o que normalmente acontece, são 12 reais. Eu quero começar o programa de hoje sendo solidário aos trabalhadores, aos estudantes, aos moradores de postos de caudas, aos empresários que bancam essa passagem, que a partir de hoje vão pagar 6 reais para andar de ônibus em postos de caudas. Se é tão ruim, por que essa empresa está aqui há tanto tempo? Se é deficitário, então por que ela briga tanto para continuar no comando do transporte de postos de caudas? Está perdendo dinheiro, será? Está perdendo dinheiro? Não dá para entender um negócio desse, né? Então assim, se é tão ruim, por que fica? E 6 reais é um tremendo absurdo, é vergonhoso e a população não pode aceitar esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo para ninguém queimar pneu, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, é inaceitável e que nas próximas eleições que acontecem em outubro, o trabalhador, o morador, o empresário, coloque na ponta do lápis e na hora de teclar na urna lá, pense bem antes de apoiar quem é a favor desse reajuste, quem foi a favor desse reajuste. É ônibus mais caro do que capital. É ridículo, não tem outra palavra, é ridículo.